O que é o Cahio? Fala galera, eu sou uma boa e quem fala é o Caio e galera seguinte no vídeo de hoje mais um vídeo de batalha por Azeroth e agora estou aqui na frente de Lora Daeron Undercity Antes de Undersit Estou intoxicado Provavelmente vou morrer É minha edição não, cara Não é acessível, mas Bom, galera, como vocês viram aí Não está mais acessível Undersit e pelo jeito não fiz só eu Olha aqui, tem uma galera Que morreu, tá ligado Então eu vou tentar ressuscitar e sair rapidão Daqui Que não vai ser fácil Provavelmente eu vou morrer Bom, galera, beleza, eu consegui Beleza, galera Eu consegui sobreviver Viver, não Ressuscitar aqui E já que não dá pra gente entrar O mapa está todo verde aqui Pra não dar spoiler também Vamos dar uma olhada por cima aqui Já sabe que não dá pra entrar ali Cara, olha isso Devastado Eu diminui um pouco os gráficos aqui Mas eu acho que dá pra gente Esperar um pouco Só pra gente ver Olha aquela cidadezinha Tá ligado, agora não tem mais Cheio de maca Dominado pela aliança Cheio de maca e o cemitério pegando fogo Cara, eu adorava vir esse lugar Que pata Tá cheio de tanque aqui Tá sem NPC da aliança Mas Tá tudo devastado pela guerra Não Foda Triste ver isso aqui Mas Vocês lembram que tinha uma casa aqui Casa aqui também Aqui tinha outra casa É, uns castelinhos E Meu amigo Olha aquilo lá Vamos lá ver Provavelmente Provavelmente Aquilo ali É como a aliança chegou aqui Obrigado Vou na Palha do tanto de barco Ah, não dá pra ver Que mania Olha isso, galera Cheio de barco aqui Provavelmente vai ter Ó, tá bugado Inclusive Não tem água aqui Olha, os barcos Estão flutuando Eita Provavelmente vai aparecer Vai ter uma cutscene Alguma coisa assim Talvez o prepat Sabemos ainda Vai aparecer Vai mostrar como O porquê que a aliança Viu pra cá E como que isso aconteceu Tá ligado Mas tá cheio de barco Aqui na orla Caraca, mano Foda que tá meio feio Isso aqui Ah, né Tipo Parado isso aqui Tá Ah, tem muita neblina Aqui, tá ligado Beleza E aqui Eu abrindo o mapa Mesmo ele estando verde Tem um bagulho aqui, ó Deve contar a história Isso daqui tudo Vamos ver se Eu chegar ali É Tem alguma coisa Beleza Estamos chegando aqui Balãozinho Só preciso achar o NPC Até aqui, né Como é beta, velho Tá tudo ligado Ainda Ó, tem aqui, ó Bons olhos Vamos ver Acho que vai aparecer Alguma coisa Vamos ver Beleza Muito interessante Isso Muito legal É Provavelmente Vai acontecer alguma coisa No prepat Que vai Mostrar Ou Ou Não sei se vai ser no prepat Não tem como dar certeza Mas Alguma coisa vai acontecer E Vai mostrar Uma cutscene Alguma coisa assim Ah, esse aqui é pra mostrar Como que ela era antes, ó Que nem aconteceu em Silithus Se você for hoje Se você não terminou A raid De Antoros Se você for hoje, lá Vai aparecer como era Silithus Antes Antes da A espada De Sargeras Ok E aqui é a mesma coisa Ali, você pode chegar ali E Ver Como que era antes Tá ligado Às vezes Quer Sei lá Quer Fazer uma quest Antiga e tal Tem opção ainda Tá ligado Às vezes Quer pegar algum Peixe aqui Alguma coisa assim Só Ideias, né Só Humores Mas Aqui volta ao normal Volta a ser o que Visão que era antes Saca, mano Que diferença, não Que diferença, não Triste Mas Fazer o que? Vou aproveitar Nesse vídeo mesmo E vou lá Pra O que é o nome? Aqui, ó Theldrassil É, acho que é aqui Theldrassil Pra ver Se mudou alguma coisa lá Beleza? Bom, galera Beleza Eu cheguei aqui No ponto mais próximo De Theldrassil E a gente virando aqui Já dá pra ver Ele pegando fogo Tô pegando fogo, bicho Provavelmente não vai dar pra ir pra lá Mas eu vou tentar Né, claro É óbvio Vou tentar chegar lá Mas Eu acho que não vai dar certo Eu lembro que tinha aqui Uma Tinha um porto aqui Que levava a gente pra lá Né, se não me engano No final de contas Ela é muito longe Eu acho que é Esse porto aqui mesmo Ó, vamos ver Se não for esse aqui É aquele lá Mais pra cima Será que é aqui, mano? É, galera Eu acho que não vai dar boa Mas eu vou tentar Do mesmo jeito É... Olha isso Olha isso, véi Olha isso Ela tá pegando fogo ainda Provavelmente eu vou chegar aqui A... 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 Sabia que ia ter fadiga E também não dá pra gente ir reto Ó Eles bloquearam aqui Pra gente não ir reto Mas De longe Dá pra gente ver Alguma coisinha Né, vamos Fizendo um fogo Bicho Fizeram uma lenha Ela tá queimando por dentro Tá ligado Não é só por fora não É por... Que faeira Tem uns bagulho Caindo lá Mas pô Devia dar pra gente subir Tipo Entrar lá Sei lá Fazer Acho que essa parte aqui É mais perto Daqui Ó Se você chegar aqui Ó A parte clara Aqui Aí é a parte Que dá acesso Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Aqui tá travado já Mano Dá Não dá mesmo pra ir É o mais próximo Eu conseguir Mas também parece Sei lá Mano Não parece que é Parece que é A cidade Tá ligado Parece que é Uma foto Sei lá Um desenho Que eles fizeram aqui Por enquanto no beta Né É fazer certinho A parada Pro normal Pro servidor Tradicional Que a gente tá Né Aí Essa aqui É a nova É o Dracil Mas eu tenho muito Que ver isso É a verdade Bom galera Então é isso Esse foi o vídeo Que eu queria mostrar pra vocês As duas Capitais Que foram Dizimadas Aí do Serão Né Filhadas do Ah Vai acontecer a guerra Tudo por causa Desses dois lugares Aí E tudo a mais Tem uma parada interessante Que eu vi aqui Enquanto a gente tava Sobrevoando As paradas aí É que Agora Nesse sistema Novo de Da campanha E tudo mais É Uma parada que eu não tinha percebido Eu acho que é só agora que tem Se for em qualquer mapa Aqui ó Vai aparecer isso daqui ó Sertões É Tipo o nome do lugar Tá ligado E a progressão da história Do local Então aqui tem sete missões Pra você entender toda a história Do local Da região Tá ligado E eu tava tentando ver também Aqui ó Em As ilhas partidas Por exemplo Em alta montanha Também tem ó Tá ligado Tem pra você saber Certinho a história Da região A história do local É muito massa Muito legal E eu também achei aqui ó Os novos mapas Mas tá tudo em verde ainda Não dá pra gente ver Bem certinho Ó Mas Acho que logo vão liberar Isso daí pra nós Então é isso Queria mostrar pra vocês Esses dois lugares Eu achei bem interessante Trazer pra vocês Mas Pena que não dá pra gente Acessar lá ainda Ok galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis E é o próximo vídeo E é o próximo vídeo E é o próximo vídeo